Olá, começamos agora a aula de resolução de questões para o concurso da Guarda Municipal de Pedreira, aqui no estado de São Paulo. Nessa aula a gente vai resolver questões sobre a parte de conhecimentos específicos que foram pedidos no edital da Banca Avança SP. E aqui, antes de passarmos diretamente para a resolução das questões, eu quero deixar aqui uma dica de apostila para esse concurso. Ela foi formatada conforme o edital da Banca Avança SP, com questões comentadas e gabaritadas e cuidadosamente selecionadas. São questões que a própria Banca Avança SP aplicou em concursos anteriores para o próprio cargo de Guarda Municipal, em provas anteriores. Então são questões nos mesmos moldes do que você encontrará no dia da sua prova. E aí contém os conteúdos de língua portuguesa, de matemática, de raciocínio lógico e também toda a parte de conhecimentos específicos pedidos no edital. Essa apostila pode ser adquirida no formato PDF, pessoal. E o link para que você possa adquirir no formato digital está aqui no primeiro comentário desse vídeo e também na descrição. E aí você pode adquirir e realizar essa preparação nos mesmos moldes do que você encontrará no dia da sua prova para a Guarda Municipal de Pedreira. E aí passamos para a nossa aula de resolução de questões. A questão número 1 foi uma questão aplicada pela própria Banca Avança SP, uma questão desse ano, de 2024, para a Prefeitura de Valinhos, aqui no estado de São Paulo, para o cargo de Guarda Civil Municipal. E diz que, de acordo com a lei nº 13.675, de 2018, a sigla PNS-PDS corresponde corretamente a qual das alternativas abaixo? Então, a questão dá uma sigla e pede para que a gente assinale a alternativa que corresponde ao significado dessa sigla. Para a gente resolver, pessoal, a gente vai até a nossa apostila. Até a apostila que eu citei aqui no começo do vídeo. Na nossa apostila, ela é a questão nº 80. É a questão nº 80 lá na parte de conhecimentos específicos. E aqui eu trago a questão e mais abaixo eu trago a resolução. Então, você pode ver a questão, resolver e depois conferir a resolução. E aqui, na resolução, na nossa apostila, diz que a Lei nº 13.675, de 2018, institui o Sistema Único de Segurança Pública, o SUSP, e define a Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social. Então, esse é o significado da sigla. Essa política estabelece diretrizes e princípios para a segurança pública no Brasil, buscando integrar ações e esforços entre diversas esferas de governo e as forças de segurança pública. E aqui eu trago embaixo, pessoal, lateralizado e numa fonte menor, qual que é o gabarito da questão, que o gabarito é a alternativa B. Eu explico do que se trata a Lei nº 13.675, de 2018, que institui o SUSP. Depois, eu explico o significado da sigla que a questão deu e depois eu trago o gabarito aqui, lateralizado. Então, a alternativa correta para a nossa questão é a letra B. A sigla que a questão deu significa Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social. A alternativa correta é a letra B, conforme a nossa apostila. E aí, a questão número 2 é uma questão aplicada pela Banca Avança SP no ano de 2022 para a Prefeitura de Laranjal Paulista, aqui no Estado de São Paulo, para o cargo de Guarda Civil Municipal. Diz que o Código Penal, embora datado de 1940, teve incluído pela Lei nº 13.104, de 2015, no capítulo de crimes contra a vida, um novo crime. Qual foi esse crime? Letra A, homicídio qualificado. Letra B, infanticídio. Letra C, aborto necessário. Letra D, feminicídio. E letra E, aborto provocado por terceiro. Então, aqui está falando do Código Penal, que embora datado de 1940, aqui pela Lei nº 13.104, de 2015, teve incluído um novo crime na sua letra da lei. E aí, a gente precisa saber qual foi esse crime, qual foi esse crime que foi incluído pela Lei nº 13.104, de 2015. Vamos lá na nossa apostila, pessoal. Essa questão é a questão nº 88. E aqui, eu trago a explicação que a Lei nº 13.104, de 2015, alterou o Código Penal de 1940 para incluir o crime de feminicídio no capítulo de crimes contra a vida. Feminicídio é definido como o homicídio de uma mulher por razões da condição de sexo feminino, envolvendo contextos de violência doméstica, familiar, menosprezo ou discriminação à sua condição de mulher. Então, o crime que foi adicionado pela Lei nº 13.104, de 2015, alterando o Código Penal, foi o crime de feminicídio. Então, a alternativa correta é a letra D e está condizente com o gabarito que está aqui na nossa apostila. Então, o crime que foi adicionado ao Código Penal, foi incluído ao Código Penal pela Lei nº 13.104, de 2015, foi o crime de feminicídio. A alternativa correta é a letra D de dado. E aí, passamos para a questão nº 3, que é uma questão para a mesma prova da questão anterior. e diz que todos os bens abaixo informados são considerados imóveis para efeitos legais, de acordo com o nosso Código Civil, exceto, ou seja, são bens considerados imóveis, né, de acordo com o nosso Código Civil, que foi cobrado lá na parte de conhecimentos específicos pela Banca Avança SP, aí para o edital da Guarda de Pedreira. E você pode ver que a Banca Avança SP costuma cobrar muito o Código Civil. E aqui diz que são considerados imóveis, a gente vai procurar aquilo que representa uma exceção, ou seja, aquilo que não é um imóvel, tá? Muito cuidado aqui. E aí a letra A diz que direitos reais sobre imóveis e as ações que os asseguram. Letra B, o direito à sucessão aberta. A letra C, as edificações que, separadas do solo, mas conservando a sua unidade, foram removidas para outro local. Letra D, os materiais provisoriamente separados de um prédio para neles se reempregarem. Letra E, energias que tenham valor econômico. Então, para a gente ver aquilo que não é considerado imóvel, conforme o Código Civil, a gente vai lá na nossa apostila, e aqui, lá na nossa apostila, é a questão número 96, e abaixo tem a resolução, que as energias com valor econômico são consideradas bens móveis e não imóveis. As demais opções se enquadram na categoria de bens imóveis, conforme definido pelo Código Civil. Portanto, a alternativa que não é considerada para os efeitos legais de acordo com o Código Civil é a letra I. As energias que tenham valor econômico não são consideradas bens imóveis, e sim são consideradas bens móveis, como eu disse aqui na nossa resolução. E aqui eu trago o gabarito, aqui lateralizado, que o gabarito é a letra I. Portanto, questão número 3, a alternativa correta é a letra I de escola. Agora, a questão número 4, é uma questão aqui sobre o Código de Trânsito Brasileiro, e aqui a questão traz uma placa, é uma questão aplicada para a Prefeitura de Amparo no ano de 2022, para o cargo de Guarda Civil Municipal, cobrando o conhecimento do Código de Trânsito Brasileiro e o conhecimento de placas. E aqui fala que a placa de trânsito R14 indica letra A, peso bruto total máximo permitido, letra B, altura máxima permitida, letra C, peso máximo permitido por eixo, letra D, largura máxima permitida, e letra E, comprimento máximo permitido. Então, conforme o Código de Trânsito Brasileiro, a placa R14, que é essa placa que está aqui, o que ela indica? Para resolvermos, a gente vai até a nossa apostila, na nossa apostila ela é a questão número 104, e aqui a gente tem a resolução, que a placa de trânsito R14 indica peso bruto total máximo permitido. Então, peso bruto total máximo permitido, e o gabarito para essa questão é a letra A. Essa placa de trânsito, conforme o Código de Trânsito Brasileiro, significa peso bruto total máximo permitido. A alternativa correta é a letra A. E aqui a questão número 5, diz que a placa de trânsito R24B, que é essa placa que está abaixo, indica o quê? Letra A, sentido proibido, letra B, sentido único, letra C, conversão, letra D, passagem obrigatória, e letra E, seguir em frente. O que essa placa indica? A gente vai até a nossa apostila, é a questão número 105, e diz aqui que essa placa, a gente vem aqui na resolução, que essa placa de trânsito indica, a R24B indica passagem obrigatória, essa placa indica passagem obrigatória, portanto, o gabarito da questão é a letra D. E aí, pessoal, a gente termina a aula de hoje por aqui, vão ter outras aulas abordando especificamente a parte do edital da Banca Avança SP para a Prefeitura de Pedreira, para o Cargo de Guarda Municipal, a gente vai ter demais aulas, então, peço que você se inscreva no canal, curta essa aula, curta esse vídeo aí, e se inscreva no canal para sempre receber atualizações como esta. A apostila que eu citei, a apostila com essas questões que eu citei durante o vídeo, está disponível para ser adquirida, e o link de acesso está tanto no primeiro comentário desse vídeo, quanto na descrição desse vídeo. Muito obrigado por ter acompanhado até aqui, e até a próxima aula.